Evitar o acúmulo de água em vasos, plantas, em vasos de plantas, pneus e garrafas. Essa é a forma tradicional de se combater o mosquito Aedes aegypti e, consequentemente, o Zika vírus. Mas a população também pode ajudar de outra forma, com um simples clique. Essa é a proposta do projeto Open Zika, liderado em nível mundial por pesquisadores da UFG. Já pensou você, em sua casa, entre uma partida e outra de game, ajudar a descobrir a cura para o Zika vírus? Parece brincadeira, mas é real. O projeto Open Zika, capitaneado por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás, em parceria com uma empresa do ramo de tecnologia da informação, é uma pesquisa de colaboração global que visa obter um fármaco anti-Zika, utilizando a capacidade de processamento de computadores de voluntários. Você faz o download do programa, instala o programa no seu computador ou no dispositivo móvel Android. A partir do momento que você não estiver utilizando o seu computador, automaticamente esse programa começa a funcionar. Ele começa, então, a fazer os cálculos para a gente, vai entrar uma tela de descanso no seu computador, enquanto o programa estiver sendo, então, utilizando o processamento do seu computador para isso. A partir do momento em que os resultados estão prontos, que os cálculos terminaram, o programa automaticamente devolve os resultados para nós, no servidor aqui na UFG, para que a gente possa começar a analisar esses resultados. Os cálculos em questão são experimentos que testam entre milhões de compostos químicos, quais podem ser capazes de interferir nas proteínas que o vírus Zika utiliza para sobreviver e se espalhar no corpo humano. Essa triagem virtual é extremamente mais rápida do que a realizada em laboratório convencional, e pode ajudar os pesquisadores a focar nos compostos, com maior probabilidade de produzir um medicamento antiviral eficaz. A ideia realmente é uma ciência colaborativa, para a gente chegar no resultado, é para acelerar o processo, que demoraria dois anos se a gente fosse fazer isso em outro lugar, e a gente vai conseguir fazer isso em quatro ou cinco meses junto com a IBM. Só para ter uma dimensão hoje, não faz quase uma semana do lançamento de projeto, a gente já retornaram quase dois milhões de resultados. É um projeto aberto, então tudo que for descoberto nesse projeto vai ficar disponível para qualquer pesquisador no mundo, em qualquer área. Para ajudar, não precisa ser cientista, nem doar tempo ou dinheiro. Basta acessar o site do projeto, o openzika.fg.br, do computador ou do próprio smartphone Android, e instalar o software que realiza os cálculos quando o aparelho está inativo ou recarregando. Os pesquisadores garantem que o programa é seguro e não compromete o desempenho dos dispositivos. Fatores que estimularam o administrador Michel a colaborar com o openzika e com o progresso científico. Nesse caso, apoiar a ciência é apoiar algo que pode beneficiar toda uma população, por isso que eu deixo de baixar o programa e tentar ajudar de uma maneira fácil a resolver esse problema de saúde pública. E aí E aí